Tá aqui o Sargento Cunha. Ô Sargento, esse carro foi abandonado aqui? Positivo. Ao entrar de serviço hoje às 8 horas da manhã, a vítima nos informou que o veículo estava abandonado, porém não tem chaves e o proprietário tá providenciando o meio de locomoção desse veículo pra retornar pra casa dele. Sargento, essa blazer tomada de assalto ontem, tô vindo do local, lá da Avenida Abel de Oliveira, eles não mexeram em nada no carro, aparentemente não, né Sargento? Aparentemente é só a chave de ignição mesmo que... Tem que ter jogado esse mato. Tem que ter jogado no mato, provavelmente é o modo operandis que esse pessoal procede. E no veículo mesmo não foi mexido em nada, porém deixaram uma camiseta cinza que foi usada pra tampar o rosto de um dos meliantes, também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson, no boné. Provavelmente de um dos meliantes. Ah, correto.